Estará o afluxo de peregrinos ao Santuário de Fátima a ser prejudicado pelas notícias sobre casos de abuso sexual no seio da Igreja Católica e a suspeita de encobrimento que recai sobre alguns bispos? A pouco mais de 24 horas do início da última grande peregrinação do ano a Fátima, poucos percorriam ao pé as estradas que conduzem à cova da Iria, o que era visível também nos postos de assistência. Faustino Ferreira está há 34 anos no Centro de Apoio do Movimento da Mensagem de Fátima em Colmeias, Leiria. Não, eu acho que não. Eu não como cristão que sou e como vejo as notícias e as perguntas que fazem sobre estas perguntas que o senhor vem acabar de dizer, para mim não tem sentido. Houve sempre e haverá, mesmo até nas próprias famílias e depois vai tudo ter para cima da Igreja. Mas a Igreja temos cada um de nós e temos que defender a nossa Igreja e testemunhar a nossa fé. Porque é assim, o peregrino se vem a Fátima, vem com amor, para quê? Para ir agradecer a Nossa Senhora, porque algo ele encontra naquele local. Mas agora, essa coisa do abuso, se houve falar na televisão, em todo o tempo, todos os tempos, isto aconteceu. Temos que realmente unir-nos uns aos outros e que isto não se estenda, porque isto é um pecado que quer atrapalhar a nossa Igreja, mas não vai conseguir, porque Nossa Senhora e o Seu Filho Jesus estão connosco. É aqui que nós temos de dar o nosso testemunho de cristãos que somos e a fé que nos vai na alma. Maria da Conceição, de 71 anos, há 33 anos, que percorre a pé o Caminho de Ilhavo e a Cova da Iria, sempre em Outubro. Eu acho que as pessoas que têm a verdadeira fé, não se afastam, porque eu acho que cada um é responsável por aquilo que faz. Nós estamos a culpa sempre para a Igreja, porque os padres são homens, monstros quaisqueres. Eles é que têm que sentir no coração deles o mal que estão a fazer, porque as são crianças. Mas a fé verdadeiramente a mim não me atira, porque eu tenho fé em Deus, a Nossa Senhora, em essas coisas todas. Se eles terão que ter o castigo por mal que fazem, pois terão. Eu e estou de acordo que o seja. Mas eu acho que se as pessoas perdem a fé por isso, é porque também não tinham uma fé convicta. Há um afastamento, sim, isso há. Isso há porque as pessoas começam a se afastar, é como eu lhe digo, porque se calhar não têm aquela fé forte no coração em Deus. E na Nossa Senhora, porque nós não temos que nos ouvir. Se o meu vizinho é ladrão, eu não tenho culpa. Gonçalo Teixeira, de 23 anos, está a fazer a primeira peregrinação. Isso é um tema que não acho que me digassem tanto a respeito, por isso normalmente não dou a minha opinião muito sobre isso. Mas como católico acha que não lhe diz respeito? Não é como católico não lhe dizer respeito. Cada um vê a religião da sua forma e nesse aspecto, esses abusos não são todos os casos, são muitas vezes casos específicos de algumas pessoas, por isso também não se pode generalizar. Zafirino Gonçalves, de 60 anos, cumpre os quilómetros que separam o Eça da Palmeira de Fátima. Quem é devoto, nomeadamente da Nossa Senhora de Fátima, embora esteja englobada naquilo que é o catolicismo, tem tanta envolvência, tem tanta crença, que não vai, na minha perspetiva, alterar o pensamento da maior mole de peregrinos, nomeadamente. Por outro lado, e agora falando da questão, pois é inconcebível que haja atos dessa natureza. Molestar crianças, adultos molestar crianças, perfeitamente inocentes, é um crime horrendo. Devia, de facto, haver mão pesada para esses crimes. Mesmo, não, mesmo muito pesada, mesmo. Sendo eles, sendo os preverificadores da Igreja, seja ele um civil comum, eu acho que para esses crimes devia ser realmente uma mão muito pesada. As cúpulas da Igreja têm, neste momento, e já vêm de trás, estão-se agora a descobrir, porque a gente também, e vocês ajudam-nos muito, casos já de 1.900 e carqueja, e que estão agora a vir à flor da pele, acho que, de facto, têm grande responsabilidade. As pessoas que lideram têm que estar mais atentas e ao mais pequenino sinal de fumo deve-se averiguar intransigentemente até conseguir develar o problema. Milhares de fiéis são esperados no Santuário de Fátima para a peregrinação, aniversário de outubro, nos dias 12 e 13. A cerimónia será presidida pelo Bispo da Diocese de Leiria Fátima, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. José Ornelas tem estado em foco nos últimos dias, devido à divulgação pelo jornal público, de que está a ser investigado pelo Ministério Público por eventual compartilhação em encobrimento de casos de abusos sexuais sobre crianças numa cidade da província moçambicana da Zambésia e de outra por um caso alegadamente ocorrido na Arquidiocese de Braga. Obrigado. 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 Obrigado.